É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Olha ela, muito louca de bala Dançando em brasada, rebolando com as colegas Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas DJ do balitoca, é claro que elas gostam DJ do balitoca, é claro que elas gostam Olha ela, muito louca de bala Dançando em brasada, rebolando com as colegas Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas DJ do balitoca, é claro que elas gostam DJ do balitoca, é claro que elas gostam Tô desce rebolando, a porra dessa chata Tô desce rebolando do jeito que os cria gostam Tô desce rebolando, a porra dessa chata Tô desce rebolando do jeito que os cria gostam Olha ela, olha ela Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas DJ do balitoca, é claro que elas gostam DJ do balitoca, é claro que elas gostam Olha ela, olha ela Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas Muito louca de bala, dançando em brasada Rebolando com as colegas DJ do balitoca, é claro que elas gostam DJ do balitoca, é claro que elas gostam Tô desce rebolando, a porra dessa chata Tô desce rebolando do jeito que os cria gostam Tô desce rebolando, a porra dessa chata Tô desce rebolando do jeito que os cria gostam Oh, I got out of J.Pizza, pô